Desceu, pausou, subiu, desceu, pausou, subiu, desceu, subiu, desceu Agora eu não preciso escutar mais, eu vou só na minha mente Seguir Escutar o som Escuta o som até ele entrar na sua cabeça Próximo passo já é criar frases Faz esse eu quero tocar, ou eu quero cantar, ou eu já sei tocar Ou casal tradicional, qualquer frase que você queira colocar Faz isso num acorde só Essas frases, depois o que você vai fazer? A mudança de acorde, quem não sabe, tá aqui Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu Essa última vez, que é a da última folgadinha que eu falei, desce pra completar a batida Você vai subir mais alto E vai descer no próximo acorde Olha só como fica Essa folgadinha que eu mostrei pra vocês Já vai servir pra você mudar o acorde Na penúltima batida que sobe E aperta de novo, quando tá num acorde só Na hora de mudar de acorde, você vai fazer o que? Você vai subir e folgar Ao invés de descer no mesmo acorde Você vai mudar E já desce no próximo Aí começa de novo Ó Agora na última eu vou mudar de acorde Olha só como eu faço Na última vez que eu subi e que for descer Eu já mudo de acorde desse no próximo É assim que treino a mudança de acorde E outra Além da mão tá descendo até aqui Igual eu falei no início Além da mão tá descendo Eu bato devagar Quando eu estou começando a fazer uma coisa Eu vou devagar Você vai dirigir um carro Você vai aprender a dirigir um carro Você não vai começar a aprender a dirigir a 140 a 200 por hora não Você tem que começar puxando 20 Puxando 30 Até menos Depois que você ganha confiança É que você coloca pra 60, pra 80 Pega a rodovia e vai embora Coloca quanto você quiser Respeitando os limites de velocidade Né gente? Da mesma forma é um violão Um violão quando a gente vai começar a tocar O que a gente faz? Vamos devagar Essa batida não é obrigada a você fazer assim não A não ser que você esteja tocando rock Mas até pra tocar rock Você tem que começar tocando devagarinho Um rockzinho romântico Tranquilo Aí depois é que você acelera Começa a batida aqui ó É até melhor pra você perceber o som Devagarinho E pra mudança de acorde Melhor ainda é devagar Porque se for com pressa Você vai ter que mudar com pressa também Então vai tranquilão Vai devagar ó Pra qualquer acorde ó Sol sustenido menor Fá sustenido menor Si menor Ré menor Ré maior Que Ré menor Lá maior Sol Sempre nessa última Quando é afogada Levanta a sua mão mais Pra você ver Aí você muda Desce Aí você vai ver que o ritmo encaixa Olha só como encaixa direitinho Pode demorar o tempo que for Você pode passar 10 segundos 20 segundos 30 segundos Pra poder descer O som vai encaixar Aí depois que ele estiver fixo Na sua cabeça Aí você vai Diminuindo essa pausa E colocando o ritmo certo Olha só Daqui a pouco a mão nem está subindo Mas já está ficando aqui Agora como a maioria das pessoas fazem A maioria das pessoas que vão Estão começando a tocar Pega aqui e já quer Aí não vai né Ou então pega aqui e aí Muitas vezes eu ensino 1 Subi o fulgor 2 1 2 Subiu 3 1 2 3 1 2 3 Só que depois disso Tenho 4 5 6 Sol B Desce mais uma vez Aí a pessoa esquece Dessa parte Dessa última parte E fica só a vida toda Acho que assistiu Só o começo da aula Só uma parte Não assistiu até o final Ou viu só aquela parte Aí fica fazendo isso aqui Daqui a pouco está na batida Do mínimo da porteira Se fizer essa batida Do mínimo da porteira Tudo bem Mas Não está fazendo Está fazendo só 1 2 3 Tem que vir 1 2 3 4 5 6 E a outra Ou então aquela lá 1 1 2 3 1 2 3 Essa aqui Desceu Na hora que desce Já volta com o dito aqui Para mais duas vezes Descendo Essa ainda é mais fácil Tem aula dessa batida Já coloquei semana passada Já coloquei semana passada Porque folga sempre na subida Nunca na descida Aí você vai achar o tempo certo Se vai ser Além da primeira vez que sobe Se você vai folgar outras vezes Ou se você vai folgar só L e pronto Ou quantas você quiser Que você vê que dá para encaixar na música Fazer um acorde mais fácil aqui Que muita gente não sabe o fá Muito obrigado mais uma vez Espero que eu tenha ajudado a tocar melhor A tocar mais bonito seu violão E até o próximo vídeo